E na terça-feira nós mostramos aqui o sanduíche de Pit Dog, vencedor do Festival Burger Time. Hoje a Mônica vai mostrar pra gente o que ganhou ali entre as hamburguerias, né Mônica? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Olha, eu tô aqui me segurando, porque a água na boca é tanta. Eu tô aqui do lado, né, do hambúrguer que foi aí o vencedor, tanto na avaliação do público, como dos jurados desse festival, é o pastrame brabo, brabo mesmo. Essa brabeza, ela vem de um picles picante aqui, que leva pimenta jalapenha, tem o pastrame que é essa carninha desfiada aí, ela é defumada, cozida na pressão. Olha só, os meninos iam contando, né, como é que foi elaborada a receita e a gente só com água na boca. E eu já tô aqui ao lado do Tiago e do Diogo, que são dois dos cinco sócios que a casa tem, né, é um lugar super charmoso aqui no Setor Sul, na Avenida 89, na Rua 89, e eles são os responsáveis por criar a receita, né. Como é que foi quando vocês falaram assim, tem que ter algo inédito, novo pro festival? Vou começar com o Diogo. Olha, foi até, o processo de criação desse hambúrguer foi até rápido, porque nós, quando fomos convidados, pensamos em trazer a nossa proposta pro festival. E com isso a gente pensou em colocar tudo aquilo que a gente já produz na casa. O pastrama é feito na casa, o sour cream é feito na casa, o picles de alapenho também, e optamos por usar o smash simples, que é o hambúrguerzinho prensado, que também já é bem característico da casa. Então, a gente só combinou tudo aquilo que a gente produz aqui... Que já era sucesso, né? Que já era sucesso e montamos no hambúrguer. O Tiago vai falar agora um pouquinho, né, Tiago? Vocês dois são formados em gastronomia, então, essa é a principal responsabilidade dos dois, é essa criação, né? Sim, como a gente vem de um restaurante de alta gastronomia aqui em Goiânia, que é o Joá, que o Júlio é um dos nossos sócios, a gente tem mais que a obrigação de provar que a gente sabe cozinhar, que a gente sabe fazer hambúrguer bom também. Como é que foi quando os clientes começaram a experimentar essa receita nova? Qual foi o feedback? O que eles falavam? Bom, no começo a galera achou muito diferente por causa do pastrami. Apesar do pastrami já estar no nosso cardápio, na batata que a gente serve, né? O picles também tem uma adesão relativamente boa, porque não é todo mundo que gosta do picante demais, mas a gente tem que trazer porque o Goiânia não gosta, né? Então, aos poucos, a galera foi conhecendo e o festival em si foi fomentando muito o público a vir conhecer a casa também, porque a gente é relativamente novo em Goiânia, nós acabamos de completar um ano. Legal. Essa é a proposta do festival também, sobretudo, né? Nesse período aí que a gente ainda está numa pandemia, mas passou esse período de casa fechada, só delivery. Então, qual foi o impulso que veio com esse festival? Foi muito bom, porque a gente veio de um momento onde estava meio parado, né? O pessoal estava acabando, o movimento estava meio devagar. E quando veio a proposta do festival, a gente optou por entrar na hora. E foi imediato, assim que começou o evento, a galera começou a vir aqui, perguntar do sanduíche. E também tinha muita gente que vinha porque estava fazendo uma certa uma rota, né? De sanduíche. Legal. Indo de casa em casa, conhecendo as outras hamburguerias. E acho que isso foi muito bom. Vamos pedir para o Tiago falar mais um pouquinho. Tiago, conta o que tem aqui. Esse pão é um brioche, né? Uma massa de mandioca. Sim, esse é um pão que a gente criou, é uma receita nossa, que é feito de macaxeira com um pouco de açafrão, por isso que ele é amarelado, é um pouco diferente do que tem no mercado. A gente só utiliza esse pão na casa. E o hambúrguer, ele é feito do smash, né? O pastrame desfiado, o pique de ralapenho e o sour cream, que é receita nossa. É tudo nosso, é tudo feito aqui. Muito bacana. A única coisa que a gente não faz aqui é o queijo. Bacana, então, olha, Fernanda, Magno, a gente ainda não chegou nessa evolução de tecnologia de vocês conseguirem sentir o cheirinho, né? O aroma que eu estou sentindo aqui, não? Quase 300 gramas aqui dessa delícia e eu vou daqui a pouco experimentar, viu? A Mônica é fina, né? Ela não vai comer o sanduíche aqui na televisão como o Douglas fez outro dia. Aliás, por falar nisso, eu achei que o sanduíche da hamburgueria é mais gourmet, mais comportado do que aquele do pit dog, né? O pit dog derrama gordura. Esse aí cabe na boca da gente. Derrama queijo, é grandão, né? Outro é suculento demais, hein? Mas os dois parecem bons demais, olha isso aí. Com certeza, sensacional. E aí